Vou botar ai para lavar uma carga, testando o novo nível da Prime, a roupa já esta aqui dentro, são poucas peças, duas peças coloridas, nada de mais, sabão em pó já esta aqui também, um Ariel comum, e eu quero mostrar a vocês essa camisa aqui como esta suja, bem suja, vou colocar no problema delicado, que eu quero ver se vai lavar direitinho, não estou usando nenhum aditivo para remoção de mancha, a não ser o sabão em pó, aqui é o almociante, aqui não tem nada, nem escorreu para dentro, porque não coloquei mesmo, delicado, com dois enxagos na água fria, para testar mesmo, aqui o máximo que vai é o 800, tá bom, hoje esta um dia ensolarado, três enxagos, vamos ver qual vai ser o resultado, na hora e doze de lavagem, que com o tempo de enchimento vai chegar a uma hora e vinte e cinco, vocês estão. Um aderijão com o nível, e aí E aí E aí E aí Carga de coloridos em umas 15 peças Peças leves Estou fazendo esse teste com essas roupas mais sujas um pouco Porque eu quero ver exatamente o delicado que tem um tomamento de 4 segundos apenas Se ele vai ser suficiente para limpar A água está subindo ali Lembrando que esse programa é delicado porque ele não faz a medição do peso da roupa Ele faz o nível da água de acordo com a imersão mesmo das roupas Eu acho muito melhor O nível está bem legal, bem alto Vejam que as roupas estão quase todas submersas Continua enchendo Continua enchendo Sensacional Sensacional E aí E aí E aí E aí Nível concluído Roupas praticamente submersas Pronto Pronto Acabou o atrito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que eu posso dizer que eu tenho uma nova lavadora de roupa Agora sim Agora sim Chegando aí no final da lavagem Da etapa de lavagem 46 minutos Entre 46 e 44 minutos Ela começa a zanar Terminou Começou a jogar mais água Que seria o cordão Mas nessa lavadora acredito que seja alguma coisa para evitar chumo Depois a água está fria Ela vai encher mais um tanto Essa relação E aí Não vai encher mais um tanto Lose Obrigado. 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 Que maravilha. Sujeira sai da roupa pela ação da água, atravessando o tecido e não pela fricção de uma na outra. Como nas antigas, não te lua, Deus. Amém. Amém. Acabou a água, a bomba desligou. Exatamente 1 a 2 segundos a água acaba e a bomba desliga. Lembrando que o tempo de drenagem é de 1 minuto e 5 segundos. Tudo isso foi calculado para que não fique água no tanque. É o máximo do nível sem que haja retenção. Estou curioso para ver a camisa, a gola da camisa. Vai ser uma carga fácil de balancear, está tudo mais ou menos no mesmo padrão. Finalizando aí a centrifugação intermediária polilavagem, vai começar a encher para o primeiro enxágue. Armasso alemide. Daqui a pouco eu volto para mostrar o nível. Iniciando aí o primeiro enxágue, a água já subindo ali. A gente observa como o triclo da água faz a diferença. Primeiro enxágue, a gente vai ver que a água está clarinha. A questão da água que está aí seria usada no final do terceiro enxágue. E ele só está na primeira. Com certeza ele iria encher menos da metade do que está aí. Finalizou. Estou 1 centímetro da dobra do... Quase 1 centímetro da dobra do vidro. Segundo enxágue. Medicar da catilharia. Já se enxágue, eu percebi que ela botou um pouquinho menos de água. Um pouquinho menos. Ou não. Não está igual. Última enxágue. Amaciante. Amaciante. Um pouco menos de água também. E assim, sempre um ótimo nível. Não está igual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.